A sobremesa favorita do Gabriel, merengue de morango, e esse aqui é super fácil porque eu faço ele com nata, me impressiona. Oi, oi, oi! Seja bem-vindo à minha casa, à minha cozinha, a este canal. No vídeo de hoje vai ser um vlogão, tem receita de merengue super fácil de fazer, a sobremesa preferida do Gabriel. Tô fazendo um café cremoso que já já sai também, vou colocar lá no Instagram, arroba joiascavalari, pra quem ainda não me acompanha, pra esse friozinho, gente. Inclusive, comenta aqui, começou a esfriar na sua cidade, outono virou, e hoje, por exemplo, tá 18 graus aqui. Aqui eu moro em São Caetano, pra quem não sabe, aqui no ABC Paulista, e já tá friozinho. E, gente, o meu maior projeto de hoje é o quê? Organizar o armário das crianças a partir de livros e brinquedos, são os nichos. Porque eu ensino voltar pro lugar depois que brinca, mas a organização, eles ainda não sabem, né? É um trabalho de formiguinho, então hoje eu tenho que ir lá, organizar tudo de novo. Vou gravar pra vocês esse vlogão aqui, colocando a rotina em ordem aqui. Daqui a pouco também a gente viaja pra Páscoa, que já é nesse final de semana. Então eu tenho que dar isso organizado, já começar a ver roupa. Tô lavando roupa também, aquela vida, gente, aquela rotina de vida real, dona de casa, vamos viajar, arrumar a mala e tudo mais. Espero que vocês gostem de acompanhar, já começa deixando o seu like, e vamos comigo organizar a vida. Tchau. 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 Não pode comer tudo que a gente vai usar no nosso macarrão. Pra quem tem criança, esse macarrãozinho é super legal. Já mudou. Resposta de flor é macarrão cru. Vou derreter a manteiga, só toscar os vegetais e aí já deixa assim esperando depois o macarrão. Só pra mim, pras crianças hoje. Tá comendo macarrão cru. Só pra mim, pras crianças hoje. Ó, e aqui na embalagem desse fala de 8 a 10 minutos. Já coloquei sal na água. O macarrão já cozinhou, já vou escorrê-lo. E aí, gente, eu tinha isca de frango na geladeira. Vou colocar ela aqui, junto com os vegetais que já estão, junto com os vegetais que já estão quentinhos. E aí já coloca o macarrão. E olha só como que a gente tem uma refeição nutritiva em pouco tempo. O que eu falo? Essa coleta de legumes congelados, essa seleta, ela é muito prática pra ter no congelador. Essa fumacinha e esse cheiro, gente, tá demais. Dá pra pôr mais manteiga, ralar um parmesão. A parte número 1 do meu desafio é organizar a nossa biblioteca. Aqui em cima eu coloco livrinhos, aqui pra altura do Gabriel e aqui da Lulu. E aqui tem fantasia, alguns brinquedos, mas como vocês podem ver, tá bagunçado. Então eu vou tirar tudo, já vou passar um paninho pra limpar e vou organizar. Tem até uma guitarra. Não é assim, né? Por que que o Espírito Santos tá constantemente dizendo? Quando eu anunciei esse tema, muitas mulheres me procuraram. Vivi, o que que é isso? Tá tentando pegar uma palavra que nós nem sabemos o que ela vai fazer. Tentando informar, ela teve a boa realidade. Meu Deus tem problema porque ela não pode passar. Aí eu lembrei que enquanto marista, tanto todo... Eu sei que às vezes a gente vem de algumas denominações, a gente ouve por aí, o ano da conquista, já viu como é que eles botam atrás assim? O ano da colheita, que botou 2020 alguma coisa tá lá, certo? Já rasgou. A leste até o mar Mediterrâneo. Incluindo toda a terra dos indígenas. Enquanto você viver, em quem será capaz? A gente vai com Deus todo bagunçado. Quem é que é assim? Não sabe onde começa, pé de perdão, não pé de perdão. Deus, eu não sei. Eu errei aquela hora, eu não errei. Aí você vai pra palavra, ela vai te organizando por dentro. Ela vai colocando as coisas em ordem. Quando Deus olhou lá em cima e disse, Deus tem um cara que é apaixonado pela presença. Ele não é apaixonado por Moisés. Moisés é uma referência. Moisés é alguém levantado pra dizer, o Senhor está aqui, um libertador. E aí, a Ana, a gente se conversou durante aquela semana, Ana Paula e falou assim, Ana, como é que ficou pra ti? Como é que tu conduziu? Bom, já organizei a biblioteca. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou pegar nesses nichos. Que fica a mochila, né? De quando a gente sai. Como nós vamos viajar, é bom que eu já arrumo ela. Mas assim, a gente está uma bagunça. Às vezes eu coloco coisa pra cima, tipo lápis. Pra não correr risco de riscarem. Mas assim, a gente está uma bagunça. E acaba que eles vão brincando, ó. Vai colocando tudo aqui. Eu vou mostrar de perto. Até as pancunças estão aqui. A máscara do Batman que é pra estar lá. Mas vamos arrumar isso. E uma coisa que eu aprendi sobre organização. A ordem por si só, qual é o objetivo dela? Só estar organizado? Quando a gente tem vida em família, tem casa. As pessoas vêm primeiro do que as coisas. Porém, elas precisam ter uma noção de ordem. A ordem precede a beleza. Então, já reparou que às vezes você entra numa casa. Que está bagunçada, mas está limpinha. Você não fica se sentindo bem. Como quando você entra numa casa que assim. Não está limpinha. Mas está tudo em seu lugar. Está tudo em ordem. Os nossos olhos percebem a ordem. Isso é muito nosso. Então, a ordem é importante. A sua organização é importante. Mas ela tem que ter um objetivo. Ela tem que servir alguém. No caso aqui, ela me serve e serve as crianças. Então, assim, bagunçado, as crianças não sabem nem o que pegar. Eu não sei nem o que tem aqui. Então, eu vou tirar tudo e organizar de novo. É um trabalho de formiguinha. Vida em família tem vida. Tem ser humaninhos pegando as coisas e tirando. E a gente vai ensinando aos poucos. Cada coisa tem seu lugar. Brincou, guardou. Mas, vira e mexe, a gente tem que dar essa manutenção básica. Faz parte da vida. Meia. Gente, meia. Tchau. 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 Olha só, gente, como que ficou a bibliotequinha, aqui tá meu celular que eu fico ouvindo as coisas, xuxinha minha que tava na mochila deles, ó, os livrinhos, fantasias, que é processo de roupa, tudo organizado, a Lulu também acordou, aí aqui, ó, aqui embaixo eu coloquei os brinquedos mais volumosos, que é de plástico, os kits de massinha, chão é lava, lápis, caderno, livrinhos, assim, de montar, quebra-cabeça, aqui a bolsa de viajar, sair, ali atrás é de remédio, tinta e tudo mais, aqui são umas coisas que não são brinquedos, tá organizado, gente, já venci o dia. Coloquei eles pra tomar um banho, porque tá frio, ó, já trouxe toda a roupa que estava lá no outro quarto, já vou dobrar, e eles já querem colocar a pontazinha, então já vou separar o vestido de princesa que a Luísa quer colocar a roupa do Homem-Aranha, e já vou dobrar toda essa roupa e guardar, gente. Eu vou fazer com nata, nata quando a gente compra em um potinho assim, ó, geralmente sempre vem escrito, cadê, bate chantilly, acho que tá aqui na tampa, ó, bate chantilly, e tem a própria orientação, essa daqui fala pra colocar nata bem gelada, mas sem congelar, eu vou colocar com três colheres de sopa de açúcar refinado. De outras marcas que eu já usei, fala pra colocar um pouquinho de água, eu gosto de colocar, tipo, um quarto de xícara, sabe, alguma coisa assim. Muito mais gostoso do que comprar o chantilly industrializado e mais barato do que comprar o creme de leite fresco, sabe? Vou colocar três colheres de sopa de açúcar refinado, vou colocar nata, e eu já coloquei aqui, ó, vou até colocar já um quarto de xícara de água gelada também, tudo gelado. Vou colocar nata, tá bem, bem firme. E aí, ó, essa daqui fala o quê? Pra bater na batedeira em velocidade máxima até dar o ponto de chantilly airado. Colocar aqui na velocidade máxima da minha. Agora eu vou colocar um pouquinho do creme no fundo, que é uma outra colher. Só um pouquinho assim pra forrar. Quem gosta de merengue, comenta aqui. Aí agora a gente põe suspiro. Toma uma quebrada assim, sabe? Quebra o suspiro, se tem aquele mini, fica ainda mais gostoso, sabe? Aí faz uma camada de morango, aí põe o creme. Fica na geladeira. E aí você pode pôr o morango. Se você quiser deixar ele alinhadinho, em rodelas, fica à vontade. Quem quiser deixar ele alinhadinho, pode deixar também. A mãe vai usar já, já, filha, sabe? O Gabriel clama essa sobremesa, porque tem morango, que é a frutinha favorita dele, porque ela fica geladinha e tem o suspiro, né? Que fica um crocantinho. Deu uma boa camadinha agora. E depois eu ponho os moranguinhos por cima. E fiz essa camadinha, e agora a gente vem com o restante do nosso chantilly. A nata, gente, ela fica mais... Calma, Lulu. Ela fica mais amareladinha mesmo, viu? Vem, gente. O merengue é bem... Uma sobremesa? Bem tranquila, uma sobremesa muito gostosa, né, filha? É. Deixa eu pôr o suspiro mais, né? Pera aí que você vai pôr mais suspiro. Deixa só a mamãe arrumar aqui. Pra ficar bem gostoso. Ó, o creminho ficou já aqui. Nós vamos fazer agora mais uma camada do suspiro. Ó, quebra um pouquinho assim. Depois a gente põe uns últimos. Só um pouco. Quebra em cima do pote aqui, ó. Ó, e agora eu vou colocar uns moranguinhos, assim, maiores por cima. Pra ficar bonito, sabe? Colocar mais... Mais suspiro. Pera aí, filhão. O que, filha? Eu não tô vendo. Aqui a sobremesa que eu acho. Vou pôr o último e a gente vai pôr mais um pouquinho de suspiro, tá bom? Pera aí, ó. Deixa que espera que eu tenho que abrir, filho. Tá perfeita? Tá perfeita? Eu suspiro. Mamãe, só pra nós. Só pra nós. Esse é pra pôr aí, a mamãe vai pôr. Vocês podem, cada um pega um. Pode comer. Põe, ó, com essa pontinha pra cima, assim, ó. Pra ficar bem decoradinho. Vai ficar bonito. Se não couber, pode deixar, que aí a mamãe vai encaixando, tá? A sobremesa favorita do Gabriel, merengue de morango. E esse aqui é super fácil, porque eu faço ele com nata. Me impressiona, gente. Uma sobremesa tão simples e tão gostosa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da organização da casa. A receita do merengue. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Que vocês tenham um bom feriado de Páscoa. Que esse seja um momento em família. Eu sou cristã, então é muito importante pra nós. Tanto que lembram que eu fiz até a decoração de Páscoa aqui em casa. Porque pra nós é a morte e a ressurreição de Jesus. É uma passagem, né, da morte pra vida. E é muito importante. Então estaremos celebrando aqui em família. Desejo que vocês celebrem em família também. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo pra que uma amiga, alguém que você goste, conheça o meu canal. Isso fortalece e apoia o meu trabalho. E eu te vejo no próximo. Tchau! Tchau!